Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Agora a gente vai fazer um lanchinho da noite, antes de jantar, né? Porque aqui a gente come muito, então vai um lanchinho antes. Aqui, né? Uma panzinha na chapa. E a Manu tentando puxar tudo. Pra quem não sabe quem que é a Manu, é minha irmãzinha de um aninho. Aí pra vocês. Os talentos dela é fazer bagunça. Tchau. Pegou o pãozinho dela e saiu fora. Fá que não pode ficar na mão de criança e minha mãe vai acender o fogo pra mim. Aqui, tá? Tá. E a Ágata tá falando de fundo. Gente, hoje foi uma dificuldade pra editar um vídeo que a gente fez, né mãe? Antes desse, foi mesmo. Mas conseguimos com a ajuda de Deus. A gente gravava a música, a música no it, tinha que voltar tudo. Não tudo, mas tinha que, né? Tava bom sem eu? Não, amor. Tá bom. Vamos fazer um pãozinho. Sai daí? O que que fiz? Açúcar. Açúcar pra fazer caramelo. Ó, já tô até dando um spoiler aqui, né? No próximo vídeo, que depois desse daqui do pão, a gente já vai empicar pra fazer nesse. Spoiler. Spoiler. Ai, gente, não sei como é que eu falo. Ela é muito boazinha, gente. Tudo ela divide. Esse é o segundo talento dela, depois de fazer um pãozinho. Gente, a gente já aprendeu a subir em cima do sofá, a descer do sofá. Ainda vamos gravar pra vocês. Nem é o papo aqui do vídeo, mas, né? A gente fala do ambiente. Risada gostosa. Ele é tão fofinha. Eu vou te pegar. Comer o pão? Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. E eu vou te pegar. Gente, amamos... Sazão. Patrocina nós aí, Sazão. Aí, gente, um telecurso aí, né? Criança não pode mexer no fogo, então minha mãe vai acender, como a gente tinha falado. Já tá com Sazão, manteiga. E... A gente vai ficar aqui gravando pra vocês até ir, né? Terminar de fazer aqui. Gente, fica muito bom, tá? Ainda mais comer ele com café. Fica uma delícia. Café é da favorita, né, mãe? Do pacote verde. Fica muito bom. A casquinha já foi ficando mole. E aí, gente, minha mãe começou a fazer agora isso, né? Tem que virar. Ui, já caiu não. Olha, gente, que delícia. Ponto, né? Meio queimadinho na borda. Jogo pro prato rapidinho. Já coloco o outro. Sama suck. Tchau, tchau